Música Pronto Gabriel, só falta um agora Já vem vindo aqui pra perto de mim Beleza Pô, esse aqui foi com tiro só Terminou já A gente anda bem já porque eu Eu desvaziei meu inventário pra dos tanques de gasolina Então já fechou, daí certinho E aí, vai, 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 vai E aí, tá daí Esse aí, basta limpar lá, espera Vou guardar as ideias E me leva pra outro ponto agora que aqui já tá com pouco Beleza, beleza Me leva aqui pra baixo Essa de baixo que a área segura 4 mil quilômetros que eu queria que eu não dava assim Até lá, porra Ó, o rei que ainda tá morto, tá aí E os pés, amigas Ó, é demais O cara tem que escolher o paraquedas ou a mochila, né, velho Uhum Pô, acelera pro cara paraquedas aqui Hum, esse é bem melhor, velho Tá certo, não é Fica esperto pra descer agora, né Por causa de tudo, helicóptero, pedaço de marido Nossa, ficou por quê Dois centímetros, velho Oxe, quase, filho Quase que não é bem pro saco Ó, não coloca muito no fundo, não Porque a gente dá mais pro lado da costa, tá ligado Tá Ah, vou ficar aqui então Aqui tá bom Ah, tá E essa é essa bagaça Calma, calma Controla a respiração Vai lá É a impressão minha ou ela tá mais forte? Aqui tá um pouco mais forte E aí, eu vou morrer daqui a baixo. Se for igual a 10 embalo. Pode ir embaixo. Pode ir embaixo. Pode ir embaixo. Vai mais um pouquinho? Aqui já dá a baixo. Uhum. Cai. Pode vazar, vai lá. Catastrof. Ó, já achei um ali, ó. Ah não? É um atumzão lá. Parece uma tartaruga, velho. Bora catar tudo aqui. Bom, só falta uma agora, Gabriel. Uma tartaruga, né? Eu acho que eu vi uma por aqui. Espera aí. Não. Olha lá, olha lá. Sim. Olha lá. Eu vi um vulto lá de baixo. Uhum. Aí era ela mesmo. Eita tartaruguinha. Sua carne é muito preciosa. A dezessete mil para o cara. Se você deveria estar no tubarão, velho. Aí ia ser massa, hein? Carne e tubarão. Sim, mas se atacasse o carro também, eu... Né? Não, tipo... Acho que tipo... Será da hora também? Vamos pescar tubar com uma vara de pescar. Aí tu vai em alto mar, tá legal? Será que tem algum modo assim? Tem, não, mano. Pode dar uma pesca mágica não, velho. Mas acho que não ia ter. Esse cara tá comentando o bagulho de... E... Como fala do tubarão? Mas... De colocar aqui no set. É... Talvez que precisamos comentar. Mas é tipo... Acho que é... Pra fazer a polícia... Como fala? A polícia da... Do mar, essas coisas mesmo? Ah, sim, sim. Isso aí é da... Sei lá, como chama? Escrevi seu nome. Aí, tá ligado? Os caras usam isso aí. Aí ia estar massa. Sim. A gente vai tomar logo lá no... Trafica. Tem que comprar algum passe lá? Acho que não, né? Não, acho que não. Não, acho que não. Ih, bora chegar lá e quer fazer um mau dinheiro. O dinheiro veio pra mão direto. Não veio pra comprar não, né, velho? É. Tem que ter que numa cidade... Ah, bicho. Ah, bicho. Ah, esse IBGE aí é... Polícia? Não. O bicho é... É catador de... Ele ficar... Campeirando nas... Nos... Isso. É. Quebra, velho. Nós dá um... Passando numa lá, pra ficar esperto. Não... 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 Em 14 quilômetros. Vamos lá chegar a volta da bagaça. Tá devendo alguém, velho? Ah, velho. Acho que não. Tô dando zoom aqui. Tô vendo ninguém, velho. Tô vendo ninguém, velho. Tô vendo que tá de boa. Tô vendo pra trás, vê se aquele carasso de... Ah, velho. É, né, tem que comprar aquele blindado, pô. Sim. Mas aquele blindado, ele não consegue levar cargas, não, né? Sei não, o Berg também é pra aquele lado, né, velho. O Berg tá vindo pra entrar o Berg. O Riken ainda tá aqui. Ele gostou do helicóptero do Riken, velho. Eita, velho. Eita, velho. Eita, velho. Eita, velho. Eita, velho. Eita, velho. Muita ostentação, velho, velho, velho. Já ficou, velho. Bicho, até o orto tá ali sentado. Uma roda cordinha ali. Vamos viajar mesmo. Vai, 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 velho. Pode ir, pode ir. Pode ir. Beleza. Partiu. Faturar muito. Shell, tanto, tanto. 120 mil ganhei com essa. 120 mil. E eu pego 5 aqui, tu pega 5, tá ligado? Beleza. Pronto, certinho. Shell, Shell. Eita, 60 mil. Faturamos quanto? 180 mil, velho. Foi quanto a primeira? Cento e quanto? 120, velho? Acho que foi, velho. Tem que ver. Deixa eu ver na bolsa de valores. Acho que caiu. Era pra dar mais melhor, não? Acho que sim. Acho que caiu, pois a tartaruga. Oi? Ah, 18 mil, velho. Um bug aqui. 18 mil. Aumentou ainda, pô. Ah, então. Deu, deu só isso. Partiu, depois ele tá grana, né, fi? Trecação de cópia, velho. Uhum. Mas pode ver aqui, pois tem a chave. Esquecidos. Peraí, deixa eu ir pro compiloto. Ah, e aí pra onde, né, velho? Tocolo. Pô, mais perto é qual é a tira. Aqui lá é mais perto, né? Agora eu paro aqui, né? Agora eu paro aqui, né? Eu sou mais e pagar aqui, né, não? Paga aqui. É isso. Vamos pra lá. Sinália é segura que eu reservo. Tem uma perto aqui, ó. Vai pra ela. Vai ficar perto aqui, ó. Vai pra ela. Ixi, tá sem gasolina, ó. Aqui, ó. Ó, na esquerda tem uma tira. Uhum. Cinco quilômetros. Nossa, velho, gasolina, velho. Dá pra chegar lá? Dá, dá, dá. Dá pra chegar. Tava logo, pô. Não é, velho, que tipo, quando cê pega, eu fico muito tempo com o helicóptero. Não tá ligado? Aí vem assim, gasolina aqui voa rápido mesmo, velho. E ele, de carro não. Mas ele copa e voa rápido. Tipo, no Arma 2, velho, demorava. Quando aí tava no Hipótamo andando, ele copa e furava muito. Desce, não desce no Arma 2. 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 Demora pra caramba. Uhum. A gasolina é pra descer. O que come rápido lá é gasolina de moto e de ATV. Pode descer com o computador pela grama. Uhum. Enquanto ele fica a ver com a pela grama, come gasolina mais rápido. Mas... Queira mais carro, velho. É... Veio com aéreo, porque demora muito pra acabar a gasolina lá. Uhum. Eu togo há tanto tempo pra poder rentar a presição, velho. Bagulho então, próximo vídeo. Aqui, né? Tipo, primeiro, a gente foi na heroína. Segundo, Tretaruga. Tretaruga. Né? Terceiro, né? Pode ir faltar pra salto? Tretaruga não que dá muita grana. Tretar figura ainda. Ó, eu montei como aqui no banco. Eu vim... Quase... 200 mil. E aí? Ok, tá? Deixar. Isso aí também! Deixar aqui! Aí amanhã, né? Aí! Forma uma loot! Vai ficar uma loot amanhã. Amanhã não. Hoje mais tarde, na verdade. Falei a cidade pra agora. Oitá! Sem dúvida, vai cair de vez alguma. Ah, esse é um bóssinão. A base não estava naquela hora, velho! É, então. Oito! eu tô vendo também, essa aqui é a HQ central, o negócio é na Safca Safca, que é a mais perto do lugar, a mais perto da zoeira, depositar ali na ATM, qual que é uma ATM, né, pronto, 183 mil eu tô, ATM, vou depositar tudo filho, vou ficar com uma boa, né, vou guardar o helicóptero, 398 e quebrado, ah, mas o helicóptero deu o fez da frente, velho.